A periodontia é uma área ingrata porque o paciente não colabora com o tratamento? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, e eu falo sobre essas questões dessa periodontia de todos os dias que todos os pacientes precisam. Enfim, se eu não tivesse já tido tanta experiência nessa área sobre esse assunto, eu não gravaria esse vídeo. Mas eu tô aqui pra dizer como é que a gente faz pra gente transpor esse problema pra quem acha que periodontia é ingrata, você faz, não dá certo, ou não vale a pena, ou às vezes falam que a periodontia é linda na teoria, mas ela não funciona na prática. Então vamos conversar melhor sobre isso. Geralmente, as pessoas acham que periodontia é uma área muito ingrata quando a gente depende da colaboração do paciente, se a gente ainda está preso ao paradigma do controle de placa e da era dos evangelistas da placa. E houve um momento onde se descobriu com clareza que a doença periodontal era iniciada e ou causada, ou tendo como fator etiológico principal a placa bacteriana, houve então um intenso combate à placa bacteriana e colocando essa placa bacteriana como a principal culpada de tudo isso. Isso foi muito claramente demonstrado porque se as pessoas ficavam sem escovar os dentes, elas tinham doença periodontal. Ou se pegassem as bactérias, fizessem o extrato dessas bactérias e aplicassem com algodãozinho na superfície de endival, as pessoas iam ter gengivite e que isso poderia progredir por uma periodontite. Isso ficou absolutamente claro nos modelos humanos e animais. Acontece que isso foi transposto pra odontologia e começou-se então uma busca, uma luta pra gente conseguir combater a todo custo essa placa bacteriana. E aqui que entra o problema, porque é muito difícil da gente conseguir ensinar uma técnica de escovação completa e adequada para todos os pacientes e mais desafiador e difícil ainda que a gente consiga ensinar todos os pacientes a passarem fio dental. E às vezes a gente faz o tratamento periodontal e esse tratamento não dá resultado. E às vezes a gente pensa assim, ah, não tá dando resultado porque você, paciente, não tá conseguindo passar o fio dental. Você precisa passar, fazer a sua parte, precisa passar fio dental diariamente. Mas pensa, às vezes o paciente tem 60 anos, 80 anos, ele nunca passou fio dental na vida e a gente vem querendo insistir que eles acabem passando fio dental. E aqui eu convido pra que você assista um dos meus vídeos onde eu falo onde parou a sua história da periodontia. Então eu conto essa história de onde vieram os evangelistas da placa pra dizer que isso já foi uma verdade, isso funciona, mas que talvez a gente não precise combater com unhas e dentes, que todos os pacientes precisam ter uma absoluta higiene bucal, um controle de placa tão sensacional como aquele que a gente exige deles. Por quê? Muita coisa se desenvolveu no entendimento das doenças periodontais e uma delas que foi marcante foi que na década de 80, o professor Socransky colocou que a maioria das bactérias presentes na cavidade bucal ela é benéfica e que existe uma minoria de bactérias relacionadas à doença. Ai, professora, então me explica que eu não tô entendendo como assim tem bactérias boas se a gente tá tendo muita placa bacteriana e gengivite e doença periodontal e cárie, se o paciente com doença periodontal tem uma higiene muito ruim. Enfim, espera um pouquinho. Placa bacteriana todas as pessoas têm e isso a gente tem que entender como normal, todo mundo tem placa bacteriana. E a gente nem mais chama de placa bacteriana por conta desse conceito de entendimento. A gente vai chamar agora de biofilme dental. Biofilme dental porque é uma situação muito complexa de bactérias se interagindo uma com as outras e que existe a situação de equilíbrio desse biofilme dental relacionado à saúde, aquilo que a gente vai chamar de flora normal, que não é flora normal, é microbiota normal. A gente tem a microbiota normal. Por exemplo, nós estamos cobertos e recheados de bactérias referentes à microbiota normal e que a microbiota normal, ela é considerada como protetora pela imunologia há muitas décadas ou desde sempre. Por exemplo, eu sei que cachorros não podem tomar banho todos os dias porque o manto hidrolipídico que eles têm os protege e esse manto é muito delicado e se passar água e sabão todo dia acaba com esse manto e eles começam a ficar muito suscetíveis a doenças de pele, ou seja, doenças fúngicas que são doenças oportunistas porque a gente tirou a proteção. Quem que era a proteção? Eram as bactérias que sobrevivem na superfície da pele que todos nós temos que em presença dos ácidos graxos, por ser ácido a gordura, ele mata ou impede a viabilidade de boa parte das bactérias. Enfim, microbiota normal ou flora normal de pele do corpo, ela é protetora. Por exemplo, existe também a diarreia do viajante. Diarreia do viajante é que para algumas pessoas mais sensíveis, elas viajam para algum outro lugar e nesse algum outro lugar tem uma microbiota normal daquele lugar que seja diferente e a pessoa começa a desenvolver uma diarreia porque viajou. Essa é a diarreia do viajante. Por quê? A sua microbiota normal, na maior parte das vezes, te protege contra a invasão de bactérias diferentes. Mas às vezes ela não dá conta de proteger. E nem todo mundo vai ter a diarreia do viajante. Se fosse assim, todo mundo que viajasse para X lugar ia entrar em contato com X bactérias e essas X bactérias iam causar diarreia em todo mundo. Não, são para algumas pessoas. E isso depende do equilíbrio de que tipo de microbiota normal a pessoa tem, que tipo de imunidade a pessoa tem, que tipo de situação a pessoa tem. Isso é tão variado, tão variado, que cada um acaba tendo uma imunidade diferente. Por exemplo, em termos de variabilidade de imunologia, os urubus têm o seu sistema digestório, o seu trato gastrointestinal muito estudado porque eles têm uma imunidade de mucosas e mucosa intestinal muito diferente, muito evoluída e muito protetora. Então, por exemplo, eu penso que os urubus acabam ingerindo uma grande quantidade de bactérias e eles não ficam doentes por conta disso. E olha, e se a gente comer essa comida estragada? Então, entende o papel da imunidade? Então é isso. Imunidade natural é também microbiota normal. Então vamos começar a enxergar essa microbiota, inclusive da cavidade bucal, como boa, porque ela é protetora também. Acontece que existem algumas situações que predispõem a ter problemas. Por exemplo, se a pessoa costuma comer muito carboidrato refinado ou açúcares, a pessoa tende a ter um super crescimento de bactérias que gostam delas, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que come muito doce e doce ou carboidratos refinados. Então, por exemplo, a pessoa que carrega sempre um pacote de bolachinha e vai comer a bolachinha o dia inteiro. Ou as mães, que eu sou mãe e eu preciso dizer que comida é um excelente calmante, tá? Você tá no meio de um monte de gente, as crianças começam a ficar nervosas, tiram um saco de biscoito da bolsa, eles ficam quietinhos. Tudo bem, isso pode acontecer de vez em quando, mas quando a pessoa começa a ter como hábito essa ingesta muito regular desses carboidratos refinados, a gente vai ter um super crescimento dessas bactérias, que são as bactérias relacionadas à cárie. Então, isso é um desequilíbrio e a pessoa tem uma tendência a ter doença cárie. Agora, a gente que trabalha na periodontia e trabalhamos com pacientes adultos pra frente, tem uma outra situação. Por exemplo, o indivíduo sempre escovou os dentes mais ou menos, sempre teve um controle de placa mais ou menos, a idade chega. Conforme a idade vai chegando, a gengiva vai retraindo e nessa retração gengival, que é fisiológica e normal pra todo mundo, as raízes começam a ficar expostas e a superfície radicular ou a superfície dentinária, dentinária porque o semento vai ser dissolvido em alguns poucos dias, a partir do momento que ele é exposto, ele precisa de um pH crítico menos baixo, ou seja, com um pH não tão baixo, já vai desmineralizar. Então, imagina que essa pessoa tenha, por exemplo, o hábito de consumir cafezinho adoçado de hora em hora, porque ele trabalha num lugar onde tem cafezinho, onde chega o cliente, ele vai tomar um cafezinho com açúcar e isso predispõe a ter cáries radiculares de avanço muito rápido. Ou uma outra situação. Olha como é sério a perda de dentes e, por favor, contem isso pros pacientes quando eles decidirem pela extração de um dente desnecessariamente. A pessoa extrai um dente e, nessa extração, ele começa a se tornar menos eficiente na sua mastigação e extrai o outro, extrai o outro, extrai o outro e ele começa a ficar cada vez menos capaz de mastigar alimentos mais rígidos e começa a ter uma preferência por alimentos mais macios. Isso foi muito claro na vida da minha avó. Foi perdendo os dentes um a um por conta da quimio rádio que ela teve e, ao longo do tempo, por conta da xerostomia, foi tendo perdas dentárias significantes. E, com isso, a preferência dela é pãozinho, sopinha, bolachinha ou a tal da sopa de bolacha, que eles misturam bolacha no leite e vão tomando essa sopinha. É tudo que é carboidrato refinado. E isso predispõe cada vez mais a pessoa a ter doença cárie. Então, aqui está a história do desequilíbrio das bactérias por conta da dieta. Aí, doença periodontal, tem alguma coisa da alimentação que predispõe à doença periodontal? Nada muito claro em relação à doença periodontal, mas muita coisa relacionada à imunidade. Eu já posto várias coisas sobre imunidade, não vou falar aqui agora, mas intestino é uma coisa muito importante para a imunidade de mucosas. Mas, intestino tem que funcionar bem. Por exemplo, esses dias tivemos um caso de uma paciente com câncer de intestino, já na fase final de tratamento, já quase tudo ok, mas algumas sessões de químio acabava, mas uma situação tenebrosa de cavidade bucal. Então, muitas cáries, cáries radiculares, doença periodontal, perda óssea, tudo isso, possivelmente, com alguma interferência da imunidade. Isso não é uma coisa tão relacionada assim. Sempre que tiver isso, vai ter aquela outra coisa, tipo risco. São situações relacionadas, talvez situações predisponentes. Então, fica só o alerta amarelo para a gente ficar. Mas o que também se sabe é que a presença de cálculo dentário, ou seja, quem não faz a remoção de cálculo periodicamente, pode ter uma predisposição maior a um super crescimento de bactérias causadoras de doença periodontal, ou as bactérias periodontopatogênicas, ou quem tem uma tendência genética, ou quem tem diabetes, ou quem é tabagista, que já é muito clara na literatura que existe um super crescimento de bactérias periodontopatogênicas. Então, isso aumenta a chance do desequilíbrio. Então, quando a gente fala no tema assim, a hiperiodontia é ingrata, ela é ingrata quando a gente não sabe tratar. Quando a gente fica pensando que a gente tem como bater toda, toda, toda a placa. Nem toda placa está relacionada à doença, como eu falei no começo. A gente tem placa bacteriana relacionada à doença, quando a gente tem um desequilíbrio alimentar, como por exemplo na doença cárie, quando a gente tem fatores predisponentes ou fatores de risco, como na doença periodontal. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E uma outra coisa que vai fazer com que o seu sentimento de periodontia é ingrata é quando, presta atenção, quando você começa a focar toda a periodontia na remoção de cálculo. Então, tartarectomia, raspagem, ultrassom, limpezinha, tudo aquilo que está ou nominado. Por isso que eu falo do nome limpeza, mas eu não uso o termo limpeza. Eu falo para o paciente, é uma sessão de manutenção preventiva. Porque faz a limpeza e essa limpeza me iguala a todos os outros profissionais, mas essa minha sessão de limpeza é inigualável. Agora, eu sei que tem alguns profissionais aqui nesse país, e muita gente que me segue, que faz isso que eu falo também. Então, é uma profilaxia, é uma prevenção, é uma sessão de manutenção preventiva sem igual. Isso a gente vai fazer para o equilíbrio da disbiose, para o equilíbrio desse desequilíbrio, entendeu? A gente não está tratando tártaro. Tratamento periodontal não é remoção de cálculo. Tratamento periodontal não é limpeza. Limpeza, prevenção de doença periodontal não é raspagem com jatinho. Não é só isso. Inclui isso. Mas veja bem, se o seu foco está naquilo, no procedimento, existe grande chance da sua periodontia realmente ser ingrata. Porque, olha, a gente limpa, limpa, raspa, 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 e daqui a pouco, daqui quatro semanas, nem terminou o tratamento restaurador, está cheio de cálculo de novo. Claro, você está focando o seu tratamento no procedimento. O procedimento é uma das coisas para equilibrar a disbiose. Tá, professora? Mas como é que a gente equilibra essa disbiose? Através de uma série de intervenções, incluindo orientação de higiene, controle de placa, incluindo orientação dietética dentro daquilo que o paciente tem, incluindo avaliação de fatores de risco ou fatores predisponentes, incluindo sessões mais ou menos próximas dentro daquilo que ele tem de fator local, dentro da história do risco dele e dentro da situação de medicina periodontal que ele possa ter. Dentro de fatores predisponentes, como é tabagista, é obeso, é sobrepeso, tem inflamação sistêmica, tem alergia, o que é que o paciente tem que possa estar predispondo uma inflamação que extrapola a cavidade bucal para ir para o sistêmico também? Porque às vezes o paciente tem outras inflamações que estejam muito além da boca e isso está piorando tudo aquilo da cavidade bucal. E aí, quando você consegue fechar esse ciclo, entender tudo isso, aí sim o seu tratamento periodontal vai dar certo. E quando você coloca tudo no controle de placa e você diz assim, eu fiz a minha parte porque eu raspei e o paciente tem que fazer a parte que ele não escova os dentes ou ele não passa fio dental. Aí, a periodontia é ingrata mesmo, porque você coloca todas as fichas numa coisa que você não tem controle, que é o controle de placa do paciente. Como é que a gente vai amarrar o paciente e garantir que ele faça o controle de placa do jeito que a gente precisa que ele faça, ou do jeito que a gente imagina que ele consiga fazer. E se você pegou um paciente mais velho e ele não consegue, por toda habilidade manual do mundo, fazer aquilo? Por isso, tratamento periodontal não é raspagem, por isso, tratamento periodontal não é só controle de placa. É controle do desequilíbrio das bactérias bucais. Uma vez que a gente tenha conseguido fazer isso, isso está eficiente. Agora, deixa eu te colocar duas situações sobre as bactérias da boca, sobre placa bacteriana ou biofilme dental. Imagina a sua boca, tá? Você que está me ouvindo, eu imagino que você seja um profissional dentista e que o seu controle de placa seja bom e que você não tenha doença nem cárie, nem doença periodontal, nem gengivite. E se acontece isso, você tem uma microbiota bucal equilibrada. Então, experimenta ficar três dias sem escovar os dentes, que a gente não consegue, mas experimenta isso e você não terá doença periodontal, você não terá gengivite. Ah, tudo bem, é muito pouco tempo, preciso de 21 dias para ter biofilme maduro. Sim, se você ficar 21 dias sem escovar os dentes, você não terá doença periodontal. Você terá gengivite, mas você terá uma gengivite possivelmente menos intensa do que os seus pacientes terão. Porque as suas bactérias da boca estão em equilíbrio e você tem uma microbiota equilibrada que temporariamente possa ficar desequilibrada por conta da placa madura, mas não com a intensidade de alguém que já tenha doença. Então, pensa, o seu controle de placa não precisa ser tão absolutamente rigoroso como quem tem doença e está fazendo tratamento periodontal. E por vezes não tem nada de errado dentro desse conceito de equilíbrio de desbiose em nós dizermos para o paciente que paciente, enquanto você estiver fazendo tratamento periodontal comigo ou com qualquer profissional, eu preciso que o seu controle de placa seja o mais absolutamente maravilhoso para que a gente consiga acelerar os seus resultados. para acelerar os resultados. Se ele não escovar os dentes, eu vou tomar as minhas medidas. As minhas medidas são eu vou intensificar o meu controle de placa profissional visto que ele não consegue fazer isso domesticamente até que eu consiga o equilíbrio dessa desbiose. Entendeu? E isso, eu tiro o controle por parte dele, mas se o paciente começa a higienizar melhor, ele tem todos os méritos, eu o elogio, e ele vai ganhar a parte dele do sucesso dele. Ele vai ganhar manutenções preventivas mais espaçadas porque já ficou tão bom, tão bom o controle de placa dele que talvez ele não precise voltar tão mais cedo ao meu consultório. E assim, é assim. O paciente contribui um pouco mais, ele consegue fazer um controle de placa bom, ele volta com menos periodicidade e o paciente que se recusa ou tem preguiça ou motivo que for que ele não consiga fazer o controle de placa, eu estou sob controle disso. Eu estou sob controle desse equilíbrio da microbiota. E ele vai voltar com um pouco mais de periodicidade. E talvez aqui você esteja se perguntando, é, professora, desse jeito, nós vamos morrer de fome porque assim acabou o problema. Como assim vai voltar uma vez por ano? É isso mesmo que você ouviu. E o meu objetivo é que o meu paciente volte cada vez menos para o meu consultório. E isso vai ser uma conversa tão ética, tão clara e tão honesta que talvez ele não tenha sentido isso de clareza, plausibilidade, de... Ah, isso faz sentido na minha cabeça. Isso seja tão claro para ele que ele vai confiar em mim. E pode confiar. Isso está embasado em literatura científica, já está muito claro de que o objetivo do tratamento é o equilíbrio das bactérias bucais, que o sucesso do tratamento periodontal em longo prazo é o equilíbrio da microbiota, são as manutenções preventivas. Eu preciso que ele retorne. Porque se ele retornar, está tudo certo. Eu vou garantir o resultado. E mais, quando o paciente retornar, você sempre pode avaliar outras necessidades de tratamento. Você vai ver necessidades de restaurações a serem repolidas, você vai ver uma... oferecer uma possibilidade de clareamento, oferecer uma possibilidade de ortodontia. Hoje, em todas as idades, as ortodontias são maravilhosas. Hoje tem Visa Line para quem está mais velho e não deseja usar aparelho ortodôntico. Tem a harmonização orofacial que os dentistas estão tão maravilhosamente fazendo. E você pode oferecer outros tratamentos. E mesmo que o paciente não ofereça outros tratamentos, você está oferecendo uma coisa única, um valor único que pouquíssimos profissionais estão mostrando hoje, que é a saúde, a manutenção preventiva. É uma coisa ao mesmo tempo tão antiga, mas ela está nova porque nós dentistas estamos esquecendo de fazer isso. A gente está vendendo equilíbrio microbiológico e saúde. E às vezes, também eu preciso dizer que às vezes ele não volta na manutenção preventiva porque algumas coisas não ficaram claras para ele. Como por exemplo, aí a gente vai começar a falar assim, ah, por que tratamento periodontal é uma coisa ingrata porque o paciente não volta quando eu falei que tem que voltar. Tá, então, quantas vezes você falou que ele precisa voltar. Quando você falou que ele precisa voltar na última sessão, olha, agora acabou, daqui seis meses você volta. E você explicou o porquê desses seis meses? Você explicou porquê ele precisa voltar? Se isso não ficar claro na cabeça dele, ele não volta. Ele vai entender quando a gente entrar em contato que tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum, o tratamento deu certo, eu não preciso voltar. se não ficar claro para o paciente que a doença periodontal é um desequilíbrio da microbiota e o que a gente quer é um reequilíbrio da microbiota, ele não vai voltar. Você não ensinou isso. Quer saber? É ingrato por culpa sua. Desculpa falar isso, mas é responsabilidade nossa que a gente consiga deixar tudo isso claro e que a gente consiga trazer resultados. E um outro ponto, você esclareceu para o paciente o que ele vai ganhar com esse tratamento e o que ele vai perder se ele não fizer o tratamento, a gente precisa deixar os dois lados muito claros. O que ele vai ganhar se ele fizer o tratamento, se ele fizer a manutenção preventiva? Olha, se ele fizer o tratamento e a manutenção preventiva, ele vai ganhar que ele não vai ter doença bucal de novo, ele não vai ter doença periodontal de novo, aí de novo, mas por quê? Porque não tratou direito, daqui a pouco ele volta para o seu consultório bem irritado ou ele desaparece porque o tratamento com aquele profissional não funciona. A gente faz o tratamento e daqui a pouco volta tudo de novo, então não tratou. Pois é, a gente não está tratando uma tuberculose que você vai ter, toma um medicamento e nunca mais vai ter. Doença periodontal é uma doença relacionada a um desequilíbrio que a pessoa sempre vai ter. Então é assim, a gente previne o desequilíbrio. Não significa que a gente vai conseguir fazer um tratamento e neste tratamento vai tratar para sempre e nunca mais vai ter. Vai ter e é preciso deixar isso muito claro para o paciente. Então, que tal dizer para o paciente, paciente, a gente tem uma doença, essa doença volta e você precisa voltar antes que volte a doença porque é certeza que existe um desequilíbrio como esse. O que você vai ganhar retornando antes de ter a doença é que você não vai precisar fazer um tratamento de novo porque se tiver a doença você vai ter que tratar de novo e se você retornar para a manutenção preventiva, a gente vai conseguir prevenir. e prevenindo você não vai ter perda óssea quando você voltar. Você não vai ter perda de tecido gengival. O encolhimento ou a retração fisiológica dos seus dentes vai ser menor de quando você voltar. E mais, o que você vai perder? Então, tem que falar dos dois lados, tá? O que ele ganha e o que ele perde. Olha só, se você não voltar para a manutenção preventiva, o que você vai perder? Você vai perder que pode ser que quando você venha a ter a doença de novo, daí vai ter que fazer o tratamento de novo. Pode ser que você tenha perda óssea. Olha, já teve perda óssea. Daí da outra vez, se voltar a doença vai ter a perda óssea em cima da perda óssea que você já teve. Porque a gente não consegue recuperar, ganhar osso. E na cabeça do paciente em vista dos enxertos ósseos ele começa a entender assim, nossa, mas então eu faço o enxerto ósse e o osso o enxerto ósse e o osso cresce de novo. Não dá pra fazer enxerto ósseo em todos os casos. Isso também é uma coisa errónea que os dentistas também têm. Ai, será que não dá pra fazer um enxerto ósseo pra ganhar osso aqui, pra ganhar papila? Ganhar osso e ganhar papila é o tecido mais nobre, mais nobre. É muito difícil de conseguir, existe a possibilidade de ganhar, mas vão muitas cirurgias, muitas técnicas avançadas e nem sempre com todo o dinheiro do mundo, com todas as técnicas avançadas do mundo. A gente vai conseguir todo esse resultado. Então, ele vai se manter em saúde, vai ser tudo de bom se ele conseguir se manter e não retornar com o problema. E a outra coisa que faz a periodontia ingrata é quando a gente faz aquela periodontia tradicional por quadrantes ou por cestantes. Olha, vou abrir um parênteses, tá? Isso daqui é método periodiária, é a escolha do que periodiária escolhe fazer e que os estudos comparando terapias tradicionais por quadrantes por cestantes e a escolha do periodiário que é um full malt desinfection modificado é uma coisa muito pessoal, visto que a literatura já tem muitos exemplos claros de que ambas as terapias dão certo. Dão certo. Mas, se você faz por quadrante por cestante, isso consome muito tempo, isso é muito demorado, isso é muito cansativo, tanto pra você dentista quanto para o paciente. E mais, o mais importante de tudo, isso consome muita hora clínica, mas, fica da liberdade, se você faz, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum, tá? Pode continuar fazendo da maneira que você faz, por favor, não me ataque, isso que eu ensino dá certo, é o que a gente ensina no método periodiária, mas no periodiária onde a gente usa full mouth disinfection modificado, não tem nada a ver em raspar de qualquer jeito, não tem nada a ver em deixar cálculo residual no fundo, absolutamente não, mas uma instrumentação ultrassônica e uma instrumentação em sessão única vai fazer com que isso valha a pena porque vai trazer um resultado imediato e em muito menos tempo. Igual assim, endodontia, endodontia não era aquele tratamento longo e demorado, então agora já não tem endodontia em sessão única, mas isso também não é uma filosofia? Pois é, na periodontia é a mesma coisa, em vista dos estudos atuais, todo mundo quer resolver os problemas das questões anteriores, questão anterior, problema anterior, era a gente ter muita sessão para conseguir tratar uma doença periodontal, ou como às vezes dizem alguns alunos, pois é professora, antes a gente raspava, 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 como se não houvesse amanhã, a gente raspa, 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 raspa e era só isso que fazia, na periodontia ultraconservadora, e que às vezes isso também era frustrante. Outra coisa que fazia uma periodontia frustrante é fazer terapia tradicional de raspagem por quadrantes ou cestantes, seguida de ter tratamento cirúrgico, também nada contra tratamento cirúrgico, tá? Absolutamente, se você gosta de fazer isso, não precisa nem terminar de assistir esse vídeo, isso é um direito seu, é uma filosofia, é uma terapia corrente que ainda existe, mais periodiária, escolhe não fazer mais, por quê? O paciente tende a desistir na fase do tratamento cirúrgico, o paciente tende a não querer ir para o periodontista só de saber que talvez ele precise de uma cirurgia. Como o tratamento periodontal não dói nem nada, se ele precisar ir lá, ele vai sofrer, porque ele vai precisar de uma cirurgia. Então, se você é clínico, por favor, não falem para os pacientes que sempre vai ter terapia cirúrgica, porque existe terapia cirúrgica e terapia não cirúrgica. Método periodiário é sempre escolhe por terapia não cirúrgica, porque na não cirúrgica a gente consegue mais felicidade e a gente consegue resultados com o paciente. E, às vezes, um dos grandes motivos de decepção em relação à periodontia dentro da minha trajetória é que a gente prepara, prepara, prepara o paciente para a cirurgia e na hora da cirurgia ele desiste, ele vai embora. E a gente delineou o tratamento, incluindo o tratamento cirúrgico e ele desiste. Ele desiste, some do mapa, não há o que faça esse paciente voltar mais. Isso é muito frustrante, porque isso foi um tratamento pela metade. E em alguns momentos onde eu já incluía tratamento básico com tratamento cirúrgico, o paciente também nem fechava, nem começava e eu perdi esse paciente para todos sempre. Desde que então a gente passou a adotar terapia não cirúrgica em full mouth infection, a felicidade pousou a minha especialidade, porque a gente faz em terapias em muito poucas sessões, na maioria das vezes em sessão única com resultado e a gente coloca o lastro em tudo isso no equilíbrio da microbiota. E mais, eu quero concluir aqui falando que, olha, a gente precisa fazer com que essa periodontia seja agradável para todo mundo. Que periodontia seja uma coisa muito grata, muito legal de fazer e não essa coisa de que ninguém queira mais fazer. Óbvio que tudo na ciência avançou e inclusive a periodontia. Então, a periodontia é uma especialidade muito grata, na verdade, é uma área da odontologia onde desde que todo mundo, desde que o profissional saiba fazer isso de uma forma adequada, desde que saiba fazer isso de uma forma correta, não precisa ser especialista para executar. Mas, por favor, execute direito, tá? Se aperfeiçoe, estude um pouco mais para saber sobre isso. Mas a periodontia dá resultado e a gente está oferecendo uma coisa que poucos profissionais hoje estão fazendo, que é oferecer saúde e que muitas vezes quando o paciente começa a reclamar que tratamento odontológico é caro. Às vezes, é um erro nosso porque a gente está só vendendo tratamento. O paciente entende que, ou subentende, que ele só precisa ir ao dentista quando tiver um problema e nesse problema você vai dar uma solução. Mas a gente está deixando de dizer que para esse problema existe uma solução e existe um jeito de não ter problema. Existe um jeito de você não ter essa despesa futura. Existe uma maneira de prevenir. E é isso que fica o meu recado para uma periodontia muito grata, uma coisa que dá certo. É isso que a gente precisa oferecer. Uma periodontia que dá saúde. Então, por exemplo, imagine que você é um dentista e o seu negócio seja vender saúde. Vender saúde é assim. Se você tem doença eu trato. Se você tem problema eu trato. Eu conserto. Eu sou dentista tenho formação para fazer isso. Mas eu tenho algo a mais. Uma coisa mais interessante para você. Que tal você não ter mais problemas bucais? Que tal você ter mais ou menos uma garantia entre aspas de que se você fizer a sua parte daquilo que eu estou me ensinando a fazer você não vai ter sobressaltos e de repente ter cáries de repente ter cáries radiculares de repente ter doença periodontal de repente ter mobilidade. Eu vou mandar ter uma maneira de que você não perca mais dentes. Porque perder dente é um problema muito maior do que se imagina. Porque não sei se você sabe paciente quando a gente conta para o paciente que os dentes andam. Não sei se você já percebeu que algum dente já andou que dente é uma coisa muito viva dentro de um osso que é uma coisa viva e eles movem. E às vezes os dentes se mexem tanto que talvez um dia não seja nem possível você tem que ter uma prótese nem ter um implante e que então quando você extrai um dente você resolve o problema do dente doendo estragado ou o que seja ou às vezes tem mobilidade e não tem mais como resolver não é toda mobilidade que extrai o dente e que assim se você extrair o dente você cria um outro problema que é o problema protético você tirou o problema dental para criar para ter então um problema protético isso é muito mais sério então que tal não ter problemas dentários não ter problemas protéticos ou entender que aquilo que você teve de doença bucal até então era parte da ciência que ainda não tinha tudo isso de evolução em termos de prevenção mas hoje tem hoje a ciência sabe como não ter doença cárie hoje a ciência sabe como não ter doença periodontal venda saúde ofereça saúde mas tem que manter a clareza das vantagens que os pacientes vão ter com isso e as desvantagens do paciente se ele não fechar as manutenções preventivas com isso a gente transforma essa periodontia antiga de pouco conhecimento ou de pouco discernimento por uma periodontia muitíssimo grata onde muito mais agradecidos ainda vão ser os seus pacientes por você ser um profissional diferenciado que está oferecendo a possibilidade de saúde bucal para o seu paciente se você gostou desse vídeo clica aqui se inscreve dá um joinha compartilha comenta quero muito ouvir o seu comentário de que isso ecoa no seu coração se isso faz sentido se não faz sentido ou o que mais você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos em relação a esse tema muito obrigada e até o próximo vídeo 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 tchau